E a gente acabou mudando um pouco a nossa postura. Primeiro, todo mundo estava quieto com relação aos conselhos. Nós começamos a criticar. Não estou dizendo que por nossa conta a galera começou a criticar. Não estou dizendo isso. Lá por 2015, 2016, todo mundo criticando. O que eu pensei? Velho, a resposta vai ser a mesma. Eles vão se fechar e, sei lá, seremos mais um criticando aqui quando a gente já tinha começado a fazer isso sistematicamente antes. Beleza. O que eu comecei a mudar na minha cabeça? E isso eu deixo como lição. Cara, foi preciso chegar perto dos conselhos. Não para entender a realidade, para maternar. Não acredito nisso. Mas para cobrar melhor. Então, o que nós percebemos? Alguns conselhos começaram, de um tempo para cá, a entrar em contato conosco. Está sabendo, Alisson, desse concurso? O que você acha? Qual é a sua orientação nisso? Já teve alguma experiência nesse sentido? E vem nos consultar. É uma honra poder ser consultado. Porque, geralmente, eles ficam partidarizados. No pior sentido da palavra, achando que sabem de absolutamente tudo. Quando a iniciativa privada está forte, nós não precisamos depender totalmente dos conselhos. Mas, hoje em dia, os conselhos ainda têm um papel muito forte. Então, vocês devem ter visto. Nós promovemos. Nós fomos a primeira empresa privada. Não foi a primeira faculdade. Primeira universidade. Não. Primeira empresa privada. E, ainda mais, do campo dos concursos. A promover um debate de chapas na eleição do Conselho Regional do Distrito Federal. E do Conselho Federal de Psicologia. Foi um mega evento. Foi uma coisa gigantesca. Foi uma estrutura enorme e contamos com a participação das cinco chapas na época. Vocês devem ter assistido. Tem no YouTube isso. Então, nós começamos a chegar perto dos conselhos. Para trocar uma ideia. Para conversar com os advogados. Para trocar experiência. Então, nós aprendemos muito com alguns advogados de alguns conselhos. Alguns do Nordeste, inclusive, que são os melhores exemplos aqui. Não todos, viu? Não todos. Para conversar com os presidentes dos conselhos. Para fazer live. Então, nós fizemos isso com o pessoal de Alagoas. Foi fantástico. E isso instiga a mudança. Se nós fôssemos jogar dentro do jogo dado por aqueles mecanismos de defesa. Nada teria acontecido. Então, eu tenho pleno orgulho de dizer o seguinte. Nós do Psicologia Nova. Sem ajuda de conselho. Já abrimos vaga em concurso na área da psicologia aqui no DF. Nós tivemos uma live. A pessoa que saiu da nossa live. Nós conversamos muito depois. Na semana seguinte, saiu de tal com duas vagas para a área da psicologia. E aí, nós não só ajudamos a abrir a vaga. Como nós aprovamos as duas pessoas. Não tem vínculo nenhum. Não tem relação nenhuma coisa com a outra. Mas é uma felicidade dupla. Você não acha? Tem toda a lisura dentro desse processo. Toda a transparência. Tem a banca contratada. Banca CESP e tal na época. E nós também já ajudamos a abrir vagas. através dos conselhos. A iniciativa privada, ela tem que mostrar o que ela quer. Nosso caso, Psicologia Nova. Nós queremos vagas na área da psicologia. Nós queremos respeito. Então, a mesma quantidade de pessoas de serviço social para psicólogos. Tem que ter essa paridade aqui. No INSS. No TJ Minas Gerais. Nos concursos prefeitura. Em tudo. E nós contamos com isso. Por isso que eu preciso também do seu apoio para votar em mim. Brincadeira. Eu nunca vou pedir o seu voto. Fica tranquilo. Precisamos de uma iniciativa privada forte. Atuante. Que cobre. Cadê os conselhos hoje em dia lançando nota de repúdio? A coisa mudou. Então, por exemplo. Só para finalizar. Tem uma iniciativa do Conselho Federal de Psicologia. Fantástica. Que eles não divulgaram. Você não sabia disso. Mas eu já vou contar aqui. Aquela história de psicólogo nas escolas. Eles saíram mandando para os secretários de saúde dos municípios no Brasil. Então, a impressora deles funcionou. Qual a expectativa de concurso, etc, etc. Eu estou esperando o resultado dessa pesquisa que eles fizeram. Mas é marcar território, gente. É conversar. É corporativismo? É. Mas é um corporativismo do bem. Orientado para a sociedade. Precisa de psicólogo nas escolas. Precisa. Em todo lugar. Tem falta. E é isso. Se a iniciativa privada cresce, a psicologia cresce.